De toda a terra e da nação, o voo a Cristo levantar. É a alta voz dos corações, o nome de Jesus cantar. O dom supremo divino, justiça é terra e santo amor. Ele durará, ele durará, serão cantados ao Salvador. O dom supremo divino, justiça é terra e santo amor. A Deus, a autor da criação, em toda a terra engrandecer. Jesus que é nossa redenção, o dom supremo divino. Justiça é terra e santo amor. Ele durará, ele durará, serão cantados ao Salvador. Amém. Amém. Amém.